Hoje um convidado especial, tá todo mundo querendo saber... Luciano Estevam... MUNHETA! Vai-te uma punheta aí? Que isso, irmão? Tu come meu cu, qualquer dia? Tipo assim, tua namorada tá ali também, não sei se pode... A gente tem um acordo... Chega aí! Só responde pra gente isso, como é que é o relacionamento? É, a gente tem nossos acordos, depende de quem pergunta Teria problema, qualquer dia, porque eu tô querendo viver essa experiência? Se ele quiser, não tem problema nenhum, porque por mim... Vamos pra Floripa! Tudo certo! Coisa linda! Vai, sabe aqui? O quarto... Olha aí! Olha aí, ela tá jogando pilha! Não é eu, é ela! É ela! Entendeu? Eu te daria, eu te daria! Coisa linda! Rafael, o Portugal me mandou uma mensagem... Ô, vamos ligar pra ele! Ele tá me ligando, mané! Ei, Portugal! Vai tomar no cu! Ei, Portugal! Vai tomar no cu! Alô! Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, irmão! Dá teu papo! Tô aqui com o Luciano Punhetinha! Eu sei que é! Eu sei que é! Eu sei que é, mano! Mas ainda é muito difícil falar dele ainda! Iiiiiiii... Iiiiiiii... Olha aí! Que 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 é? Depois você me fala, então! Depois eu vou te mandar a parada aí! Depois não clica o... Não clica o áudio que eu te mandei no ao vivo, não! Escuta depois sozinho! Depois a gente conversa em off! Deu merda! Caraca, não! Agora eu quero muito saber, velho! Relaxa, relaxa! Caralho, agora você me deixou preocupado, pô! Conta as cabeças ansiosas agora! Que que é? Não, não... Não, deixa quieto! Deixa quieto! Deixa quieto! Bagulho sério! É, é um bagulho que... É, envolve eu, minha mulher, ele... Daí não... Não, é! Não! É porque ele faz as coisas e depois não admite! Daí é... Caralho! Entendeu? Ele... Ele faz uma coisa que tu pensa assim, pô! Ah! Vou fazer! Aí depois dá pra trás! Não leva a cair! Deixa pra lá! Deixa essa porra abaixo! Deixa essa porra abaixo! Que isso aí vai dar merda! Dudu! Você toca punheta, Dudu? Todo dia! Todo dia! Todo dia! Não tem mulher, tem que tocar punheta! Tocar punhetinha uma vez ou outra, né? Pô, não é! É bom, é saudável! É saudável! É uma coisa que faz bem pra alma! É, pra alma da gente! Pra alma da gente! É! Eu amei esse cara! Eu amei esse cara! Vai se entregar pra mim... Como a primeira vez... Vai delirar de amor... Assim como for... Puta que pare! Gostaram da cena? Tu ficou quanto tempo lá? Assim, só pra... Uma semana! Uma semana! Calma aí, não ri não! Qual é? Qual é? Isaú! Por que que tu alisou o cabelo pico? Ihhh... Porra! Vai meter essa mesmo? Você tirou o cabelo black da resistência preta! Alguém te perguntou! Caralho! Ihhh... Porrada! Vai ter porrada aqui! Porrada! Porrada! Tá parecendo a chitãozinha de auroroco essa porra desse cabelo preta caralho aí, porra! Eu de cabelo raspado e fico mais bonito que o teu penteiro, rapaz! Ihhh... Tchau! Tchau! Tchau!